Música E aí galera, meu nome é Kiko Bragamonte Eu venho para a primeira aula aqui no portal Guitar Shred Essa nova parceria que estabelecemos aí Para a nossa primeira aula, eu separei um exercício falando das triades maior, menor e meio de minuto Que são as três triades que encontramos no campo harmônico maior Não pensei em campo harmônico neste momento Pensei simplesmente em juntar as três triades em uma sonoridade bem interessante O exercício que eu vou estar passando para vocês é uma tablatura em PDF e Guitar Pro Um abraço pessoal e até a próxima Música 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 Música